O Astro Intruso e o Novo Ciclo Evolutivo da Terra Ditado pelo Espírito Ramatiz Psicografado por Hurtand Shida Julho de 2004 Parte 4 Pergunta, então o Astro Intruso nem sempre tangencia a órbita da Terra a cada 6.666 anos? Ramatiz, não, pois devido à dinâmica cósmica, pelo movimento expansionista do Universo, os encontros com a Terra em termos de aproximação máxima ocorrem a cada 13.332 anos, o que corresponde a duas órbitas de 6.666 anos. Pergunta, por essa razão não existem registros científicos sobre a sua existência? Ramatiz, quando o Astro Intruso tangencia a órbita da Terra causa o cataclismo, e quando passa afastado faz numa época em que a humanidade ainda está em reconstrução, carente de aparelhos que registrem a sua trajetória? Pergunta, isso quer dizer que fica difícil provar a existência do Astro Intruso? Ramatiz, torna-se difícil? No caso, construir sistemas e consistências, ou mesmo um teorema de existência aceitável, pois mesmo a prova da possibilidade que deriva de inscrições antigas originares de vários povos não é conclusiva para a maioria. A procura é por provas materiais, mas elas não existem. O Astro Intruso acaba se tornando o verdadeiro axioma, cuja existência só é comprovada quando ele surge no céu e ocorrem os cataclismos. Pergunta, por que os homens são tão céticos quanto a possibilidade de novo cataclismo por meio da passagem de um corpo celeste, considerando que anotações de povos antigos já falavam do dilúvio e de um enorme cometa que causa desastre? Ramatiz, a ideia do cataclismo ou do apocalipse está muito associada às concepções religiosas antigas e místicas ligadas à Bíblia e a outras profecias. E os cientistas estão mais voltados para fatos concretos que eles possam testar, do que em aceitarem condicionalmente premissas que tiveram origem há mais de dois mil anos. Acrescenta-se a isso o fato do Astro Intruso ter órbita de longa duração, não sendo passível de estudo por parte dos cientistas da Terra. Cria-se, dessa forma, um impasse, em que o universo de dados sobre o Astro Intruso restringe-se as informações dos povos antigos e as mensagens da espiritualidade nos dias de hoje. E ambas são vistas com ceticismo pela maioria. São formadas então hipóteses carentes de qualquer confirmação, ficando a pauta sobre o Astro fragmentada em diversas correntes, o que impossibilita uma área de conhecimento com limites estabelecidos pela razão científica. Ademais, os cientistas sabem sim que um dia a Terra enfrentará novo cataclismo, porém não associam o fato ao Astro Intruso, mas a um cometa. E também não sabem quando isso pode acontecer, pois se trata estatisticamente de um processo. Um evento praticamente impossível de ser previsto nessas circunstâncias. Pergunta. Não seria um tanto pretencioso, e mesmo contraditório, afirmar que o Astro Intruso, com sua órbita de 6.666 anos, atravessa inúmeros sistemas solares. Sua velocidade permite isso? Ramatiz, deve-se ter em mente que, ao contrário da Terra e dos planetas vizinhos que apresentam translação em relação ao Sol, o Astro Intruso é um planeta galáctico, não pertencente ao sistema solar. Daí o nome de Intruso. Sua órbita é elíptica em relação ao seu Sol na Via Láctea. Porém de desenho orbital com aparência hiperbólica no que tanja a sua passagem pelo sistema solar. O que implica a velocidade vinculada à sua trajetória galáctica, e não a trajetória restrita é o sistema solar. Possui velocidade orbital muito acima da velocidade da Terra de 30 km por segundo, assumindo ainda a velocidade muitíssimo superior à mínima de escape da Via Láctea, que está em torno de 110 km por segundo. Quando passar pela Terra a sua velocidade vai superar em muitos 150 km por segundo, causando forte impacto. Sua passagem mais parece a de um cometa fora dos padrões conhecidos. Por isso também é tão difícil ele ser localizado quando muito afastado da Terra. O Astro Intruso destoa daquilo que os cientistas conhecem como ortodoxo no Universo. Nota de Rodapé Ramatiz não deixou claro a velocidade do Astro Intruso, apenas fixou um parâmetro de referência para demonstrar que é uma velocidade extremamente elevada que foge à compreensão humana. Sua negativa em dar mais detalhes se deveu ao fato de que a revelação da velocidade exata e detalhes do movimento poderiam causar ceticismo. Apenas deixou entender que a passagem física do Astro pela Terra será com enorme rapidez, pois uma passagem por demais demorada causaria danos irreparáveis ao planeta. O que mais atua nesse período é a força do campo magnético vinculado à aura gigante do Astro Intruso, a qual faz com que ele em sua totalidade se ache a 3.200 vezes maior do que a Terra. Foi mencionado, mas não explicado por Ramatiz, o movimento quântico do Astro nas partes de sua órbita entre sistemas solares, devido inclusive a forças gravitacionais distantes que fogem à nossa compreensão. Pergunta Poderia explicar melhor essa questão sobre a órbita elíptica e sua aparência hiperbólica? Ramatiz A órbita do Astro Intruso é elíptica, sendo a sua trajetória de uma curva fechada, não aberta como uma hipérbole que caracteriza a órbita de cometas. Entretanto, por ser muito extensa, dá a impressão de ser hiperbólica quando ele passa pela Terra. Convém acrescentar também que o Astro em momento algum abandona sua órbita original quando atravessa sistemas solares, descartando-se assim a existência de velocidade tangencial nessas fases. Ele não se desloca para fora de sua órbita, o que o faria assumir nova velocidade a partir daquele ponto. Inexistem velocidades diferenciadas dentro de um mesmo sistema solar. Alteração de velocidade ocorre somente nos segmentos inter-sistemas solares, quando a ação da gravidade dos sóis regionais inexiste, e a aceleração se faz por conta do Sol central que referencia o astro intruso. Nota de rodapé, Ramatiz revelou que o ser humano está longe de conhecer o que se passa no Universo, e comentou que existe matéria que se desloca no espaço a velocidade extremamente elevada, até mesmo com velocidade chegando próxima da velocidade da luz. Isso parece convergir para a velocidade de veículos interplanetários, ou mesmo de corpos celestes desconhecidos. Pergunta, o astro intruso sendo um planeta que circula em torno de seu Sol tem órbita também em torno do Sol de nosso sistema? Ramatiz, essa é uma característica do astro intruso que, por ter uma órbita elíptica extremamente alongada, torna-se um planeta que circunda vários sóis, não pertencendo, entretanto, aos respectivos campos gravitacionais deles. Pergunta, então a passagem do astro intruso pelo sistema solar será relativamente rápida? Ramatiz, a partir do ingresso pelos cinturões de asteroides, que os homens acreditam ser a fronteira do sistema solar, até a chegada à Terra, o tempo decorrido será de pouco menos de seis meses. Quando de sua passagem pela Terra se apresentará com a aparência de uma enorme bola de fogo, que os homens atônitos confundirão inicialmente como uma lua excessivamente brilhante, depois com um segundo Sol, e finalmente pensarão ser um cometa caindo do céu? Pergunta, sendo o astro intruso de consistência denso etérea, ele poderá em algum momento ser visto previamente pelos cientistas, ou mesmo a olho nu antes de sua aproximação máximo da Terra? Ramatiz, a capacidade dos homens recolherem detalhes a respeito do astro depende de instrumentos que denunciem a existência de forte magnetismo de cuno etéreo, o que ainda não é possível para os cientistas da Terra. Em termos tensos, sua aproximação passará despercebida por muito tempo. Atravessará a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper sendo confundido inicialmente como sendo um cometa, ou planeta desconhecido do sistema solar. Embora de tamanho similar ao da Terra, ele será ofuscado momentaneamente pelo Sol. Aproximando-se do planeta poderá ser visto posteriormente a olho nu como uma imensa estrela. Entretanto, quando tangenciar a órbita terrestre, apresentará forte capacidade refletora, dada sua consistência químico-física, fazendo com que seja observado no céu como uma espécie de segundo Sol ou como um cometa flamejante. Pergunta, por favor, explique melhor esse caso. Se a parte densa do astro intruso é plenamente visível, por que então a dificuldade dela ser vista pelos cientistas, mesmo com a utilização de instrumentos de longo alcance? Desprezando-se o que diz respeito ao magnetismo de cuno etéreo? A matiz, é preciso imaginar para entender o porquê. Vamos simular uma situação na qual alguém observa o universo a partir da Terra com limitada tecnologia como a que se verifica atualmente. Por outro lado, observador secundário estuda o universo de um planeta fora do sistema solar, porém com instrumentos altamente aprimorados. Naturalmente o primeiro caso apresenta limitações, principalmente se considerarmos que os homens na Terra não conseguem saber mesmo inúmeros fatos que ocorrem ao seu redor. Já no segundo exemplo, o observador pode ter maior acuidade em seu trabalho, inclusive avaliar o que se passa no sistema solar, em termos de movimentação dos corpos celestes. Com os equipamentos que são e serão utilizados na Terra, os cientistas estão sujeitos a diversos erros, não somente sobre os fenômenos observados, mas também relacionados à presença de corpos celestes. Por exemplo, a existência das concentrações de asteroides no cinturão de Kuiper, além de Netuno, ainda promove certa confusão quanto à discriminação entre asteroides, cometas e planetas. Considere-se também que a descoberta do cinturão, em 1992, forneceu informações sobre a questão das migrações planetárias. E, apesar dele estar inserido no processo cinético do sistema solar, somente foi descoberto em 1992, o que demonstra estarem os homens engatinhando em termos de universo. Dessa forma, interpretações equivocadas são frequentes. Se alguém da Terra conseguir alcançar, por telescópio, a trajetória do astro intruso ainda fora do sistema solar, poderá deduzir, em primeira análise, que se trata de um enorme cometa, dado seu brilho, velocidade e por não conhecer sua órbita exata. O mais provável é ajuizar como sendo um cometa de longa duração. Mas, para quem está em posição privilegiada, fora do sistema solar e tendo a visão plena da órbita do astro intruso, verificará que se trata de um planeta que circula em torno do grande Sol central, desconhecido dos homens. Continua na parte 5.